Oi, Rafa, tudo bem com vocês aí? No meu caso seria uma fila brasileiro. Vamos lá, um cachorro que vai pesar em torno de 70, 80 quilos, depende do porte, do pai e da mãe, e aí a gente tem que ir lá atrás nas histórias. Dizem, nas histórias, nos livros, que ele tem a sua origem em cruzas de mastifes com bulldogs e até bloodhounds trazidos da colonização europeia, na verdade, da colonização portuguesa, então tem sangue dele lá para os lados da Europa também. É um cachorro muito bom, se dá super bem com crianças, extremamente companheiro, extremamente amedrontador para quem olha, né? Não é aí um excelente cão de guarda, que nós poderíamos falar, até por causa da sua agilidade, não é um cão rápido, mas é um excelente cão que se impõe, né? E um cão muito analítico, é muito inteligente também e muito observador, por isso o analítico dele. Algumas características aí para você, para te ajudar com esse cachorro. Obrigado. 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 Obrigado.